Olá, ótimo início de semana pra ti que tá ligado aqui no Radar. Seguimos aqui até as 7 horas da noite e pra acompanhar, tu já sabe, né? Pelo site da TVE, tve.com.br ou ao vivo pelo canal 7. Pra participar com a gente, tu já sabe, posta lá no Facebook ou no Twitter com a hashtag RadarTVE. No Radar de hoje tem novidades do mundo da música, tem videoclipes, agenda, também um bate-papo sobre os grupos de rap que vão se apresentar e vão participar também do Fete de la Musique. E ainda hoje tem o nosso convidado tocando ao vivo. Ele já tá aqui no estúdio e vai começar o programa de hoje fazendo uma sonzeira pra nós, Potiburk. Esse mundo novo vai me mudar Sim, eu sei Vai nos jogar Nesse novo jogo Sabe jogar Eu não sei Sabe lá o que mais vem chegando Saberá o que fazer Chorar ou sorrir Yeah, yeah, yeah Tchau 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 Onde mais iria ser o mesmo Pode mais Pode mais do que nascer Quem sabe subir Vai me mudar Vai me mudar Nesse mundo novo Vai me mudar Sim Sim Eu sei Sim Eu sei Lançamento oficial Lançamento oficial amanhã Amanhã no Teatro Renascença Às 8 horas É... E é isso aí Apareçam lá que vai estar bem legal Legal A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho Pode ser? Massa, claro Legal Agora eu tô recebendo aqui a rapaziada A Dani Mendonça O Zila Sonoro E o nosso amigo ali que agora W.A. W.A. O Wagner É isso, Wagner? É isso aí Wagner e Clasma Que a gente tava conferindo aqui Os caras chegaram na última aqui, Zila No último momento No último momento tudo certo, mano? Beleza, tudo certo Salve aí Os caras estão esbaforidos aqui ainda Vieram correndo, subindo A lomba aqui do morro correndo, né, velho? Tudo certo? É isso aí, tudo certo Então, amanhã vai estar rolando na cidade aqui, né? A Fete de la Musique É um festival que já acontece há mais de 30 anos no mundo inteiro Começou na França E agora esse ano são mais de 120 países e 340 cidades E uma delas é Porto Alegre Que vai estar com várias, várias apresentações musicais no dia de amanhã Uma delas lá no viaduto do Brooklyn É o viaduto Imperatriz Leopoldina Pra quem não sabe Ali próximo da URGS, né? Mas é mais conhecido da rapaziada como o viaduto do Brooklyn, né? O que vai estar rolando lá, Dani? Vai estar rolando ali no bar 93 Que é um bar novo Tinha o experimental ali na cidade baixa A mesma ideia do experimental agora tá ali no viaduto do Brooklyn Que é um bar voltado pra cultura de rua E vai rolar o show dos guris Do Zila, do Anexus O Dirty Lion lá de Pelotas O DJ Magrin também lá de Pelotas E quem vai abrir é a Negra Jaque Tem também a Atitude Maioral Que é uma banda de samba rock Que vai estar por lá também Que legal! Como é que rolou o convite da Aliança Francesa Assim, pra vocês fazerem essa movimentação Com a rapaziada do rap lá no viaduto do Brooklyn? Na verdade, a minha sócia, Cris Ela trabalha na Aliança Francesa E aí a gente ficou sabendo que eles estavam agilizando o festival aqui no Brasil E o papel da Rap House é inserir os grupos de rap nos festivais que já acontecem E não fazer coisas novas A gente quer inserir o rap gaúcho em todos os eventos que giram o país e o mundo todo E aí a gente aproveitou a oportunidade e apresentou os artistas pra Aliança Francesa A Aliança Francesa topou Porque lá na França o hip hop é muito forte E tem muitos Muito forte mesmo Eu acho que depois dos Estados Unidos É o polo mais forte do hip hop no mundo, né cara? No mundo, certo E tipo, eu comecei vendo muito rap francês assim Desde sempre trilha de filmes E eles são muito evoluídos A questão de produção Então acho que lá na França o negócio sempre foi um Lembro dos vídeos de skate Muita trilha de rap francesa Muita coisa Sempre bastante coisa Tinha uma revista muito boa também Que chamava Groove Uma revista francesa Que sempre saia um EP assim Juntos também Rapaziada O DJ Feijão sabe do que eu estou falando aí Essa rapaziada E W, o que tu vai estar apresentando lá, mano? Bom, eu vou estar me apresentando junto com o grupo a Nexus, né? Recentemente a gente esteve aqui no programa também A gente vai estar fazendo um som convidado pela Rap House Vai ser da hora pra nós Como eles falaram, né? A França realmente é um mercado muito forte no Hip Hop Hoje os Estados Unidos França, Brasil São os mercados mais fortes assim Da música rap, da cultura Hip Hop E pra nós é uma honra estar participando desse evento aí Que acontece no mundo inteiro Que legal Entrada Franca Vale lembrar, né? Embaixo do viaduto ali Vai estar, né? O pessoal vai estar por ali Vai ter a estrutura tudo, né? Vai vir mais alguém atualmente em Pelotas, né Zila? Isso, eu estou morando atualmente em Pelotas E de lá vem o Dirt Lion Que é um parceiraço também Tem um trabalho bem massa lá E o DJ Magrin Que é da Bem Black DJs Ele junto com o DJ Misha E são um exponente do rap lá de Pelotas, né? É uma cena que dentro do Rio Grande do Sul também está muito forte Pessoas muito talentosas Fazendo daqui pra fora, né? Do estado assim Com muita qualidade Então é legal ter eles aqui também Legal O DJ Magrin veio contigo aqui, não teve? Teve, teve Na verdade teve Tem outro irmão meu, Zuzila Um salve pra ele aí também Ah, pode crer, Zuzila É, também toca junto com o DJ Magrin Faz algumas apresentações com o Misha também E lá eu vou mostrar algumas músicas Desse trampo novo que eu estou fazendo Do EP Que está pra vir aí até outubro Algumas músicas também juntamente com a Nexus Participação com nada, hein? Participação Nosso mano Chien que está lá também Está ali, o Chien que está sempre junto aí Legal, vamos dar o serviço então, Dani? Vamos dar o serviço de amanhã Que horas começa? Quem é que vai se apresentar? O evento inicia às 18 horas Começa com a Negra Jaque Abrindo A Negra Jaque também é da Happy House Então ela vai representando as meninas Depois entra o Atitude Maioral E o Dick J também vai tocar um pouquinho antes E aí depois entra o Zila O Anexus E os Guris de Pelotas Fechando a noite Que legal Então, ó Cara, vai ter vários lugares Eu não vou te citar Eu vou tentar citar todos aqui Mas vai ter na Aliança Francesa Na Cinemateca do Capitólio Gruva Rólica Espaço Cultural 512 Sarau Elétrico também Amanhã tem Sarau Elétrico Vai estar rolando lá Programação também Na Ospa Café Fonfon Café Cartoon Ladeira Livros Bar 93 Onde vai estar a rapaziada lá se apresentando E também no Aldeia Tudo isso dentro do Fete de la Musique Legal, galera Obrigado pela presença aí Valeu a corrida A gente que agradece Todo mundo com cuidado aí Pra chegar amanhã lá Quem quiser levar um quilo de alimento também A gente vai estar arrecadando Alimentos pra passar pra uma sociedade E agasalho também? Agasalho também Pode levar Tudo é bem vindo Tá muito frio Bastante frio Aqui em cima então O amazardo tá ligado Tá certo, galera Obrigado pela parceria Como sempre Obrigada, obrigada a acessar Além do viaduto do Brooklyn O Fete de la Musique Vai rolar outros pontos na cidade Como eu falei agora há pouco Lá no Espaço Cultural 512 Na Gruva Holling Com atrações de vários estilos Vai ter o Luiz Wagner A Mother Funk A Chama Violeta De Luz também Madame Bogardin Que é o que a gente confere agora Pra ir pro break Daqui a pouco a gente tá de volta Eu não confio em você Sempre me dizendo o que fazer Por favor Por favor não leve a mão Não consigo ser Mais um boça Sabe o que eu sinto Leio meus pensamentos Joga o meu jogo Mas que desespero Eu fico calado Quase tenho medo Seu olhar estranho Me sufoca o dia inteiro Eu não existo sem você Contradição que me consome pra valer Ainda assim eu vou atrás Peço perdão e quero sempre mais Sabe o que eu sinto, lê meus pensamentos, joga o meu jogo Se inscreva no canal Eu conto nos meus dedos, tu conta nas tuas rugas Eu mato meus segredos, tu esconde a tua rusga É quem imaginava, mesmo que não o mesmo, mesmo que não errada, mesmo que não modelo Números primos juntos, quando não são inteiros Vão ficar nos seus mundos Vão se somar ligeiro E aí E aí Música Ecos de identidade com o favor dos ventos Vão pelos corredores Vão pelos corredores Sem o final dos tempos Entra em lugares vagos Sem gosto ou apelo Corpo de ator vidrado Em porta de banheiro Em porta de banheiro Mente com diretrizes Só e sem documentos Olhos que sem raízes Olhos que sem raízes Vejam de ser sedentos Música 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 Tira a cara Desse enredo Escancara Não é cedo Tira a cara Não é cedo Desse enredo Escancara Não é cedo Tira a cara Desse enredo Desse enredo Escancara Desse enredo Não é cedo Desse enredo 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 Agora ele tá chegando fisicamente aí. Legal. Quatro músicas. Quatro músicas. O EP é produzido pelo Yohan Will e pelo Guilherme Serão. Pelo Guilherme que tá ali, baixista. E, na verdade, agora a gente tá fazendo esse show até pra terminar esse ciclo, assim, né? Porque não é uma coisa tão fácil de fabricar um disco, assim, né? Pra artistas independentes. Com certeza, cara, com certeza. Totalmente independente também, né? Totalmente independente. Então a gente tá, assim, digamos, não digo fechando o ciclo, mas completando esse ciclo, né? De botar ele na internet, botar ele fisicamente no mundo, né? E, ao mesmo tempo, que a gente tá trabalhando músicas novas, já pensando no disco, né? No próximo trabalho, assim, seja ele no formato que for. Sim, ou EP, ou enfim. O EP ou disco, mas enfim, a gente já tá trabalhando, já tá experimentando coisas, né? Eu já tô com uma banda diferente do que a que gravou o EP, por exemplo. Sim, sim. Mas, então, o show do Renascença vai ter isso, vai ter as músicas do EP e o que a gente procurou no EP, né? Na sonoridade. Ao mesmo tempo, vai ter uma outra sonoridade também, com várias músicas novas. E é 10 pila, um precinho, camarada. Tudo isso amanhã, a partir das 20 horas, lá no Teatro Renascença, né? Então, vai ter o disco lá, né, Poti? Vai ter o disco lá. O EP também tá 10 pila, tá tudo 10 pila. Tudo 10 pila. 20 conto vai... 20 conto leva tudo. Leva tudo. Tá certo. E a banda que vai te acompanhar amanhã, o Seron? Guilherme Seron, no baixo, Lorenzo Flack na guitarra, Bruno Neves na bateria. Guilherme Seron, no baixo, Lorenzo Flack na guitarra, Bruno Neves na bateria. Guilherme Seron, no baixo, Lorenzo Flack na guitarra, Bruno Neves na bateria. Sentindo teu movimento. Oh, já acordei, meu jornal, a bola, eu te liguei pra dizer nada. Eu conto nos meus dedos, tu conta nas tuas rugas. Eu mato meus segredos, tu esconde a tua rusga. É quem imaginava, mesmo que não o mesmo, mesmo que não errada, mesmo que não modelo. Números primos juntos, quando não são inteiros, vão ficar nos seus mundos. Vão se somar de jeito. Vão se somar de jeito. Vão se somar de jeito. بator Garfield. Então... Vão se somar de jeito. Quero aannée de jeito. Ecos de identidade Com o favor dos ventos Vão pelos corredores Sem o final dos tempos E entram em lugares vagos Sem gosto ou apelo Corpo de ator vidrado Em porta de banheiro Mente com diretrizes Só e sem documentos Olhos que sem raízes Deixam de ser sedentos Mente com diretrizes Tira a cara Desse enredo Escancar Não é cedo Tira a cara Desse enredo Escancar Não é cedo Não é cedo Tira a cara Desse enredo Escancar Não é cedo 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 Tá aí então Esse é o Potibur Que tá aqui trazendo O físico né Porque o Casas já saiu Já saiu desde o ano passado Não foi? No segundo semestre do ano passado Ele tava na internet Agora ele tá chegando Fisicamente Legal Quatro músicas Quatro músicas É o EP produzido pelo Johan Will E pelo Guilherme Que tá ali Baixista É E na verdade agora A gente tá fazendo esse show Até pra dar Pra assim Pra fazer Terminar esse ciclo Assim né Porque Não é uma coisa tão fácil De fabricar um disco Assim né Por isso independente Com certeza Com certeza Totalmente independente também né Totalmente independente Então a gente tá assim Digamos Não digo fechando o ciclo Mas completando esse ciclo De botar ele na internet Botar ele Fisicamente No mundo né E ao mesmo tempo Que a gente tá trabalhando Músicas novas Já pensando no No disco né No próximo trabalho Seja ele No formato que for Sim Ou EP Ou enfim O EP ou o disco Mas enfim A gente já tá Já tá trabalhando Já tá experimentando coisas Né Eu já tô com uma banda Diferente do que a que gravou O EP por exemplo Sim sim Mas então O show do Renascença Vai ter isso Vai ter As músicas do EP E a Né O que a gente procurou No EP né Na sonoridade Ao mesmo tempo Vai ter uma outra sonoridade Também com várias músicas novas E E é 10 pila Um precinho camarada Tudo isso amanhã A partir das 20 horas Lá no Teatro Renascença Né Então vai ter o disco lá Né Poti Vai ter o disco lá O EP também tá 10 pila Tá tudo 10 pila Tudo 10 pila 20 conto vai 20 conto leva tudo Leva tudo Tá certo E a banda que vai te acompanhar E a banda que vai te acompanhar amanhã Seron Guilherme Seron No baixo Lorenzo Flack na guitarra Bruno Neves na bateria E ainda vai ter a participação do Ian Que vai tá lá E do João Hortácio Que gravou guitarras no EP Sim Também vai participar do show Qual a banda do João mesmo? Renascentes Renascentes Perfeito E no teu site também Pessoal Quem quiser baixar Sim Só acessar lá É só chegar lá Baixar E tá de boa Legal Vamos conferir mais uma então? Vamos lá Vamos tocar que fecha o EP aí Tão sincero Tão sincero Ser sincero Eu já sei É o que posso fazer Se eu acertei Como posso viver Assim se agora eu sei Só posso ser tão sincero Uma vez Só posso ser tão sincero Uma vez Não posso ser tão sincero Ser tão sincero outra vez Como posso mentir Como posso mentir Às vezes não há Às vezes não há Às vezes não há Porquê Só posso ser tão sincero Não posso ser tão sincero Outra vez Eu tô contando Eu gosto de vir aqui direto É legal né A gente se sente bem Que essa rapaziada aqui Que fica aqui atrás das câmeras Realmente recebe todo mundo aqui De braços abertos Galera Obrigadão mais uma vez Bom show amanhã lá Valeu Quebrem tudo